Um projeto que mostra a inclusão de adolescentes em vulnerabilidade social. Você vai conhecer a história de Cláudio, o garoto que encontrou o futuro no direito ao trabalhar como aprendiz em um tribunal. Agora eu vou te apresentar o Cláudio, este rapaz de 18 anos que segue todo orgulhoso para a universidade. Ele começou a estudar direito. Cláudio, e os planos para o futuro? O que você espera daqui para frente? Meus planos agora, como é tudo novidade, estudando no curso de direito, agora meus planos é continuar estudando bastante, continuar fazendo curso de especialização, eu pretendo estar ajudando em casa, trabalhando também. Os planos são grandes, porque o Cláudio começou cedo, ele foi menor aprendiz. No começo foi até um pouquinho dificultoso, porque era diferente, antes a gente só estudava, aí a partir do momento que a gente chegou lá a gente teve que aprender a conciliar, escola com trabalho, com a rotina, com lazer também. E ele não é o único que aprende desde cedo. Jovens com idades entre 14 e 18 anos podem entrar em instituições como o Centro Salesiano do Menor. Aqui eles passam por cursos como o de telemarketing, assistente administrativo e informática. Então, a gente agora vai fazer justamente um exercício para que vocês possam treinar essa parte um pouco teórica, para que vocês possam ver realmente na prática como funciona essa questão dos valores. E no contato com as máquinas, os jovens não têm dificuldade nenhuma. De uma maneira geral, a maioria consegue se identificar bastante, consegue se interessar até pelo assunto, porque é algo que fora daqui do trabalho, eles também utilizam. Isso facilita bastante essa questão de incluir eles nessa questão da tecnologia. Um dos alunos, o Luiz, hoje trabalha na Câmara dos Deputados e tem muitas obrigações. E o contato com os mais experientes ajuda o garoto a aprender muito. Comecei a ter mais responsabilidade, porque lá eles ensinam como vai ser o futuro, eles falam muito sobre o futuro, como será que não é fácil. Essa também passou a ser a realidade da Milena. Ela tem só 16 anos e trabalha na Agência Nacional de Transportes Terrestres, em Brasília. E como é o convívio com os colegas de trabalho? É bem tranquilo, só que às vezes tem que se policiar bastante no modo de falar, né? Porque a gente, como a gente é jovem, a gente tem muito esse negócio de gíria, aí a gente tem que se policiar bastante, para não falar nada meio errado. Experiências que só são possíveis por causa da lei da aprendizagem. Ela determina que a aprendizagem é um contrato de trabalho especial, com prazo determinado, em que a empresa se compromete a assegurar aos jovens de 14 até os 18 anos, formação profissional. Para que a lei seja cumprida, as empresas fazem parcerias com instituições como o Centro Celisiano do Menor. É um trabalho de inclusão social. As empresas nos procuram para formar a parceria e a partir disso nós fazemos o encaminhamento, a triagem e o encaminhamento. Então eles vão uma vez na empresa, eles vêm uma vez aqui no Cezan, recebem um curso técnico, é um curso técnico baseado nos cursos que são dados para os adultos, e os outros dias eles vão para as empresas para poder fazer a parte prática do programa. Tatiana, e quais são os critérios de seleção desses jovens que estão aqui? Está em alguma situação de vulnerabilidade. Então a gente faz a análise da renda, então a renda per capita tem que ser de até meio salário mínimo, tem que estar estudando, podem fazer a inscrição ou nos nossos números de telefone ou então no nosso site. Eles entram lá no nosso site e fazem a inscrição pelo nosso site, ou então nós recebemos às vezes também alguns encaminhamentos, ou do Conselho Tutelar, ou de alguma rede de proteção que tem aqui no Distrito Federal, nós também recebemos esses encaminhamentos. Muitos pais incentivam os filhos, não é mesmo, Dona Maria José? Como a senhora ficou sabendo do projeto? Foi através dos vizinhos lá, que colocou os filhos aqui, aí foi informando, né? Aí ela pegou e fez a inscrição. Aí foi chamada agora. As aulas e o trabalho funcionam da seguinte forma. Os jovens no horário que não estão na escola estão nas empresas. Eles se dedicam ao trabalho quatro dias por semana e no dia que resta, fazem os cursos profissionalizantes. O contrato tem duração de dois anos. Um tempo bem aproveitado. A Juliana, filha da Dona Maria José, antes não tinha muito o que fazer, ficava em casa. Agora a realidade é outra. Excelente. Estou aprendendo muitas coisas, estou pegando experiência. Vocês fazem um trabalho até de educação financeira com esses jovens. Por que vocês fazem isso? A educação financeira é importante porque às vezes, na maioria das nossas famílias, eles, às vezes, são a primeira renda formal. Então, as nossas famílias são muito rendas informais. Então, às vezes, eles não sabem lidar bem com esse dinheiro. Às vezes, acabam não sabendo como gastar ou adquirindo alguns bens que, às vezes, eles se endividam aí os dois anos de contrato. O Carlos trouxe a filha para começar a vida profissional. Ele que começou na limpeza e hoje é assessor parlamentar no Senado, sabe que o importante é a dedicação. Aproveitei a oportunidade, é o que eu falo para ela. Tem oportunidade que chega na vida da gente, que a gente tem que pegar como se fosse a última. É daqui para a faculdade e crescer profissionalmente. É mesmo, Carlos. Foi começando assim que hoje o Claudio está na faculdade. Claudio, você ficou dois anos nessa rotina, trabalhando, estudando com os cursos lá do Cezan. E esses cursos, eles te ajudaram a chegar aqui na universidade? Ajudou bastante, porque lá no Cezan, como é um curso, tem muito módulo, tem muito conteúdo. Tem conteúdo de administração, tem aulas de reforço de português, de matemática, tem telemática. Tem toda uma área, um campo de atuação que ajuda a gente a se preparar para o mercado de trabalho, tanto para fazer vestibular ou não, para fazer um curso técnico. Então, o Cezan sempre me ajudou junto com o Cezan. Agora, o repórter Alexandre Matula mostra outro exemplo de inclusão social para você. A, S, E, I, S, I, O, U. Dona Ela está na alfabetização há três anos. Eu já sabia escrever um pouco, mas eu aprendi mais também, né? Eu sei ler e escrever, escrever uma cartinha. Eu me viro bem. Se eu vou viajar também, me viro bem. A aposentada de 85 anos é uma das mais animadas desta turma. Ela só lamenta que por aqui, na periferia de Brasília, não pode se comunicar em alemão. Não tem uma pessoa que chegasse aqui e a gente cantar em alemão. Ninguém. Só eu mesmo. Aqui em Brasília, parece que a gente não tem gente em alemão, né? E a chegada da equipe do repórter Justiça foi a oportunidade que essa catarinense, filha de alemães, há mais de 20 anos morando na capital federal, teve de mostrar que canta em alemão. A canção é triste, como manda a tradição alemã. Mas Dona Ela diz que desde que chegou aqui, vive a plena felicidade. O importante aqui é que a gente teve uma muita amizade, né? E coisas novas. Vamos formar uma palavra? Com a letra A. Amizade. Marisa, então você falou amizade. Pela idade delas, você fica muito feliz quando você vê elas escrevendo o nome, fazendo uma palavra, conhecendo as letras do alfabeto, lendo uma placa, pegando um ônibus. Então isso aí pra mim, eu acho que eu vou ficar bem realizada, que é outro sonho que eu já estou realizando. Voltar pra escola foi como frequentar uma fonte da juventude para Dona Cleusa. Veja o que ela respondeu quando perguntei a idade dela. Tenho 15 anos agora, mas eu tinha 63. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto